É na hora de Deus Que nem ouve tua alma Daqui reclamar Que você segue ao teu dia atrás Pra que ficar desse jeito Como essa luz tem teu bem Se o teu Deus tem solução Quando o meu Deus te creverá Você sabe que não vou pagar Nem gigante, nem leão Nem muralha, nem missão Onde te devemos segurar É na hora de Deus Que nem ouve tua alma Você sabe quem faz Essa noite, dia a dia Ele me explicará Onde ele sente as mãos Ninguém pode se perguntar 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 Nunca é a hora de Deus Irmão, Deus, não se esqueceu Que a promessa Cumprirá